Vamos dar uma olhada então na tabela de classificação para a gente fazer as contas e entender o que o Noriega está falando para a gente então. Esse é o cenário aqui, o Galo, se conseguir os três pontos, empataria com o Palmeiras, mas aí o Palmeiras teria que perder, é isso? E muitos, vou até me aproximar aqui, para mostrar como funciona o campeonato, qual é a regra? Quem faz mais pontos, joga todo mundo contra todo mundo, ganha. Se eles empatam em pontuação, vem os critérios de desempate. O primeiro é o número de vitórias, imaginemos que o Palmeiras perca para o Cruzeiro, o Atlético e o Flamengo ganham, eles vão a 69 e empatam no número de vitórias. Vai para o próximo critério de desempate, que é o saldo de gols. Olha a absurda vantagem que o Palmeiras tem, 8 em relação ao Atlético e 16 em relação ao Flamengo. No caso do Atlético, o Atlético teria que ganhar por 4 a 0, o Palmeiras perder por 4 a 0, essa diferença de gols. Então é muito, muito difícil, porque imagina o Flamengo construir um placar de 16 gols diante do São Paulo, rivalidade, história, fizeram a final da Copa do Brasil, então é muito difícil. E essa mesma conta vale aqui para a situação do Bahia, porque Goiás, Curitiba e América já foram rebaixados, o Santos tem 43, o Bahia só pode chegar a 44 pontos se ele ganhar o jogo. O Santos empatando vai a 44, aí complica um pouquinho para o Santos, por exemplo, na questão do saldo, o número de vitórias, eles estão iguais, o Santos tem um saldo absurdo negativo. De menos, né? De menos de 4. O Santos sofreu 62 gols no campeonato, é um número absurdo. Só que se o Santos ganhou o jogo, acabou para o Santos, o Santos continua, se o Vasco ganha o jogo, também acaba para o Vasco, porque ele vai a 45, o Santos se ganhar vai a 46, o Bahia no máximo pode ir a 44. É, vai ser difícil. Agora vamos falar do Botafogo aqui, porque o Botafogo ficou 30 rodadas na frente, na liderança, muita gente falando já que o Botafogo estava garantido como campeão, era só esperar mais um pouquinho, aguentar o segundo turno, não aconteceu. E agora não vai conseguir ficar nem no G4 praticamente, né, Noriago? Não depende mais dele, ele pode ficar fora. Agora, o que a gente chama de G4, Muriel, significa que os quatro primeiros colocados já entram na fase de grupos da Libertadores direto, junto com o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, e o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. O problema do Botafogo é que ele tem que, além de ganhar o seu jogo contra o Inter, que é muito difícil, o seu Inter em Porto Alegre, ele tem que torcer para que o Grêmio não ganhe, que o Flamengo e o Atlético também não vençam os seus jogos. Mas é importante dizer que para o Internacional não faz diferença nenhuma aqui, ele já está garantido na Sul-Americana. Não muda nada, qualquer resultado não muda em nada a vida do Internacional. Ou seja, para o Botafogo seria interessante conseguir um G4 nesse caso, tem muita coisa em jogo, para o Inter não muda nada, ou seja, é um jogo mais importante para o Botafogo nesse momento. Não sei se a palavra caberia, se o torcedor do Botafogo aceitaria essa palavra, uma espécie de prêmio de consolação. Porque se não tivesse acontecido essa derrocada, essa derrapada histórica do Botafogo, seria uma campanha boa para uma equipe que está se reconstruindo com um projeto novo de sociedade anônima de futebol. Mas como todo mundo dava como certo, inclusive os adversários, o título por parte do Botafogo, o que acontece vai ficar marcado por gerações e gerações de botafoguenses. Mas vou te dizer que apesar do sofrimento do Botafogo, é mais gostoso ter um fim de campeonato assim, né? A gente cheia de emoção, todo mundo aqui embolado em cima e embaixo também, embaixo é sofrimento, mas aqui é legal de acompanhar. Essa parte de baixo é desespero, a parte de cima tem objetivos e trouxe muita emoção, mas o que todo mundo apostava no começo do campeonato, Muriel, acabou acontecendo. Olha lá, os grandes favoritos estão sempre na disputa, Palmeiras, Atlético, Flamengo e Grêmio, que eram os favoritos na aposta da maioria dos torcedores, dos analistas, isso acabou se confirmando. O Botafogo se intrometeu no meio, deu pinta de que conseguiria o campeonato, mas o que aconteceu no segundo turno com o Botafogo não tem como explicar, não dá para explicar. A gente pode buscar teses e mais teses, mas ninguém nunca vai conseguir explicar o que aconteceu. Vamos seguir de olho, então, lembrando que hoje acontece essa última rodada do Brasileirão e deve, então, tudo deve ficar definido. Hoje à noite a gente vai descobrir quem que vai cair, então, para a Série B, quem é o quarto e último time a cair para a Série B e quem vai ser o grande campeão desse Brasileirão cheio de emoções. Maurício Noriega, obrigada, viu, mais uma vez pela presença. Obrigado para você, Muriel, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, obrigada.